Grande Santiago, agora que eu vi que eu tô com óculos, deixa eu tirar, senão não dá muito reflexo. Santiago, beleza, cara? Obrigado pela pergunta aí, pela conversa prévia que a gente teve pra poder responder isso. Então ele questionou quanto à questão porque no Brasil não se tem tanto o incentivo quanto a iluminação de requadro. Quando ele fala requadro, ele quer dizer que em exposições você manter o recorte dentro dos quadros. Existem vários questionamentos a respeito disso e eu vou começar direto, direto pelo primeiro. Questão de custo. Os aparelhos, os instrumentos de iluminação que fazem esse requadro, eles chegam no Brasil porque a área que mais atua dentro disso de exposição é a área da arquitetura. Os arquitetos não conhecem, por exemplo, elipsoidais que nós conhecemos. Nós da iluminação cínica trabalhamos, quando vamos fazer recorte, trabalhamos com elipsoidal. E mesmo assim a gente sabe que pra alocar elipsoidal, tanto de tungstênio, de filamento, quanto de LED, você tem um certo custo pra estar fazendo isso. E geralmente é um custo mais elevado, por quê? Porque ele é um instrumento de iluminação muito mais complexo, muito mais delicado de se ter do que um Fresnel e um PC. E o que acontece no torno dessa jogada? Então é a primeira coisa que eu falo pra você. Por que que não se tem esse incentivo? Porque o aluguel muitas vezes é muito caro. E aqui no Brasil são poucos museus que eu vi com iluminação de requadro. São pouquíssimos. Salvo exceções de exposições temporárias e mesmo assim eles utilizam elipsoidal. Dentro da iluminação da arquitetura você vai ter uma empresa chamada Eco, Eco Lighting, que eu acho que vale muito a pena você conhecer. Você e todo mundo que de repente estiver assistindo esse vídeo. A Eco Lighting é uma empresa especializada dentro do ramo de exposições. E é um site que vira e mexe, eu dou uma olhada, vira e mexe, eu dou o curso, porque eles têm sempre coisas novas. E ele é um mercado todo voltado pra iluminação dentro da arquitetura, mas voltada pra área de exposições, tanto interna quanto externa. A gente tem também os microelipsoidais, se você não quer pegar o elipsoidal maior, você tem os microelipsoidais que algumas empresas têm aqui no Brasil também. Mas é aquilo, sempre você vai batendo a questão de custo e custo. Eu acredito que esse seja o fator fundamental, fundamental, que não se tem tanta exposição com recortes nos quadros. Apesar que fica maravilhoso, eu sinceramente gosto muito. E uma das soluções que eu dei, por exemplo, eu fiz a luminotécnica de um museu já tem alguns anos. E o museu também não tinha tanto a grana pra estar adquirindo um refletor ilipsoidal. Ou então o olho de Moscou, que você até citou. O olho de Moscou é uma espécie de um spot, vamos dizer assim, porque ele é voltado pra arquitetura, ele é pequeno. E ele tem os recortes, como se fossem facas parecidos com o nosso elipsoidal. Então você consegue fazer esse recorte, acho que focar e desfocar se não estiver enganado. Existem alguns recursos também, outros instrumentos de iluminação pra arquitetura ligado a isso, mas o mais famoso é o olho de Moscou. Tanto é que a Eco tem vários refletorzinhos pequenininhos, que no site você vê tamanhos, são bem pequenos, que servem pra trilhos. E você pode estar trabalhando com eles também. E faz a mesma coisa que o microelipsoidal. Eles fazem tudo a mesma coisa, mas eu acho que o microelipsoidal tem alguns recursos maiores. Eu não estou puxando o cedinho pro nosso lado não, por causa da iluminação cênica, mas eu acho que o microelipsoidal até seria ótimo pra isso, pra essa questão que você está perguntando. Mas é aquilo então, primeiro, questão de custo. Tá? Isso não tem o que comentar. Esses instrumentos têm o seu preço, eles chegam no Brasil assim custando, que eu vi a última vez, pelo menos de uma empresa, né? Desses microelipsoidais, estava em torno de 4 mil, 4, 5 mil. Agora a cauta do dólar deve estar mais, deve estar um valor mais elevado ainda. E a segunda questão que eu falo. Grande parte, né, do, de repetir arquitetos que vão fazer a iluminação de exposição não conhecem esse tipo de recurso. Então, às vezes fica mais barato, tá? Mais barato e mais prático de você fazer as voltinhas redondas ali. Antigamente, com o tungstênio, né, você tinha as ARs. As ARs faziam muito isso. Só que assim, a AR, ela tem um fluxo luminoso muito forte por ela ser concentrada. Porque depende do que você tinha que pegar, tinha acho que três tipos de ARs. Aí tinha a par 38, quando era mais baixo, que ia acabar você utilizando. Porém, um fluxo luminoso muito alto, com os riscos, né, de um infravermelho extremamente altíssimo. Que você estragava a obra, dependendo da exposição. E, além do ultravioleta, né, coisa que o LED sabe-se que tem um pouco, mas é muito, muito inferior em relação ao tungstênio ou lâmpadas de vapor metálico. Como eu já cheguei a ver diversas exposições com vapor metálico. Eu acho isso um crime, né, mas enfim. Mas enfim, tinha, de repente, era o recurso que se tinha pra fazer. E, então, essa é a segunda objeção, né, que de repente o profissional desconhece esse tipo de recorte. Ele desconhece materiais, né, que possam estar fazendo isso, tá. Eu digo isso porque eu fiz uma pós, né, em iluminação e assim. Grande parte dos profissionais que eram arquitetos também desconheciam muito a área da iluminação aqui no Brasil. Mesmo porque no Brasil não se tem um incentivo muito grande pra isso, a gente sabe disso, né. E agora, né, falando um pouquinho, né, adentrando um pouquinho quanto à questão do LED. No LED, a gente consegue ter... Se você entrar no site da Eco, olha, falando dela mais uma vez. Dá uma entrada no site dela que vale muito a pena, da Eco. E-R-C-O-Lighting. Põe Eco Light que você vai... Põe lá no Pai Google, né, o Pai Google vai te levar pra lá. E eles têm umas coisas muito interessantes que, mesmo... Eles só trabalham com LED, né, ultimamente só trabalham com LED. Eles distinguiram outras fontes de luz nos materiais deles, né. Pelo que eu dei uma olhada no site antes de falar com você. E eles conseguem fazer LEDs, né, que já são recortados. Isso que é uma coisa extremamente interessante que eu acho que vale muito a pena conhecer. Então, daí você tem que fazer, claro, você vai ter que fazer o cálculo ali com... Que é uma trigonometria, né, com a relação... Onde vai incidir no meio da obra com relação ao instrumento de luz, né. Que vai estar incidindo ali, questão de abertura, tudo. Às vezes você vai ter que colocar dois pra poder preencher, tudo. Mas, assim, você tem que entender um pouquinho também dessa questão, né. Pra fazer luz de exposição, você tem que ter... Você tem que fazer cálculo, tá. Não adianta colocar um Colortran lá, que é uma espécie de um refletor simétrico ou assimétrico e deixar ele aberto. Isso quem faz é porque não tem conhecimento, realmente tem conhecimento nenhum que faz essa... Eu considero uma abuminação. Estou fazendo uma coisa dessa com arte. Salvo dentro de casas, tá. Dentro de residências. Que daí é uma outra pegada. É uma outra informação. Aqui eu só estou falando quanto à questão de exposição. Exposição mesmo, que você vai lá num museu, você vai numa galeria de arte e você vê a obra. Então, tudo vai depender, né, dessa questão de realmente valores. Valores e conhecimento, realmente. E no Brasil é muito caro, né, pra se chegar a tudo isso. Eu falo muito caro assim porque eu tive a experiência de fazer um museu e foi bem complexo. E eu acabei resolvendo o museu como? Eu acabei comprando, né, o LED estava chegando com um IRC já alto e já tinha ali um IRC acima de 90, isso há uns três anos atrás. Eu acabei comprando, adquirindo, né, várias fontes. Algumas em que a loja estava... que eu estava comprando me dispunha em torno, acho que de 30, 32 graus. E tinha 24 a 26 graus, se eu não me engano. Então, o que eu fiz? Eu preguei as obras maiores, fiz a relação de espaço que iria ficar. Eu fiz dentro de normatização, que tinha que chegar algumas obras, tinham que chegar ali pelo menos a 200 lux. Então, tem toda uma relação de cálculo que eu acabei fazendo ali. E o que eu fiz? Eu comprei, eu acabei adquirindo junto ao museu, essas peças de LED, né, que ficam redondas. E como eu tenho conhecimento, né, dentro da iluminação cênica, eu peguei um material chamado cinefoil, que nada mais é que um alumínio preto, e fiz o recorte quadrado, na verdade retangular, né, o recorte retangular das obras. E lá nós tínhamos praticamente 90% do museu eram esculturas. Então, eu não tinha muito o que fazer. Então, o museu não tinha o suficiente para comprar os microelipsoidais ou qualquer outro objeto que recortasse aquilo de uma maneira que fosse satisfatório. Isso há três anos atrás. Hoje em dia eu sei que já tem, inclusive, brasileiro fazendo isso. Qual que eu sei, tricotado comigo, eu passo. E também, assim, era o recurso que eu tinha na época, né. Então, eu peguei, eu falei, vamos pegar. Eu sei que o de 26 me atendia em praticamente grande parte das obras, em umas obras maiores eu acabei utilizando o de... Agora eu não lembro, realmente eu não lembro. Eu sei que era de 32, 36 graus. Me perdoa, não vou lembrar agora isso. Eu teria que pegar o material para ver. Até porque eu tinha um quadro para recortar extremamente grande, gigante, que ficava na escada. Era um quadro de em torno de 3 metros, 3 metros e meio de altura por 2,5, né. Que era um quadro de... Isso que era um quadro extremamente principal. Aí eu fiz o recorte através de cinefoil, né. Dentro dessa obra eu utilizei duas, né. Então, cruzando para ter mais luminosidade. E nas obras menores eu acabei utilizando de 26 graus recortando. Chegou dentro do luxo, né. Dentro do fluxo que eu precisava. E daí eu acabei utilizando alguns de 36 graus maiores para deixar para as legendas dentro do museu. Porque você chegava e tinha uma legenda, né, explicando a época, né. Porque as salas eram divididas por épocas. E tinha uma legenda extremamente grande que pegava a grande parte da parede. Eu acabei utilizando os de 36 graus junto com o difusor. Vários difusores eu usei, né. Eu usei três tipos de difusores, cada qual dentro da sua abertura necessária. E foi isso que eu fiz, né. Foi a solução que eu achei. Por quê? Como não tinha recurso para se pagar, né. Para ter o dispositivo que eu precisava, né. Ou seja, o instrumento de luz que eu precisava naquela época. Eu acabei fazendo isso. Então, são saídas, né. Que a gente acaba utilizando dentro da iluminação aqui no Brasil. E eu acredito que a iluminação de requadro, realmente eu não conheci esse nome, né. Muito obrigado por me apresentar. Eu acredito que seja por esses dois grandes fatores. Primeiro, questão financeira, porque são muito altos. Locação é alta, aquisição é alta. Preço mesmo, daí eu falo de questão de custo mesmo. E segundo, né, por falta de conhecimento mesmo, né. Eu vou estar deixando, né, no link aqui, duas dicas de dois livros que eu tenho. Que eu acho muito interessante estar falando para você. Eu vou estar deixando aqui no link. Quem estiver acompanhando, fala aqui. Porque não adianta falar, porque as pessoas não vão guardar. Então, é mais fácil olhar no link. Então, eu vou estar passando ali um brasileiro e um português. Que são dois profissionais especializados dentro dessa área. Que eu acho muito legal estar conhecendo o trabalho deles. E estar desenvolvendo alguma coisa ali. Se você quiser adentrar um pouco mais dentro dessa área, valeu? Então, obrigado. Obrigado, meu querido. Obrigado pela participação. Qualquer dúvida que tem, a gente vai se falando. Combinado? Gratidão. E a todos os iluminados que viram esse vídeo. Convido, né, vamos? Bora. Bora iluminar o mundo. Bora iluminar muito mais museus. Bora iluminar muito mais com os recursos que a gente tem da melhor maneira possível. Valeu, abraço.